Música Fala aí galera, beleza mano, tamo começando mais um vídeo de Top Gear E bom rapaziada, eu tô aqui com o David, fala aí David Fala aí galera E bom rapaziada, hoje vamos tá fazendo um Top Gear aqui Entre o Camaro SS do TJ galera Se vocês quiserem ele pra download vai tá no GTA 5 Mods Então é só procurar aí, GTA 5 Mods, procurar o Camaro SS do TJ E esse Dodge Viper aqui mano, que eu acho que se eu não me engano o Duke já pegou também E se desfez ou ele pensou em pegar, mas eu sabia que ele ia pegar um Dodge desse aqui E não sei se ele pegou ou não, mas é isso aí rapaziada Então é o seguinte, eu e o David hoje aqui vamos tá mostrando esses dois veículos aqui ó Olha esse carro velho, esse carro aqui até que tá maneirinho O motor dele não tá, o mod do motor dele não tá com uma qualidade muito boa ali né A peça O que que tem aqui, o porta malazinho dele Esse Camaro SS aqui, o interior dele tá bacana O interior dele tá bacana Porém galera, o motor dele tá invisível Deixa eu ver aqui, David consegue abrir pra mim aqui? Ah não, já tá abrindo já aqui Ó Deixa eu ver, vamos ver Isso Ó, você consegue ver o chão através dele aqui né Não é um mod bem feito, mas É, em relação a parte de fora e de dentro aqui Até que tá bonitinho, tá massa Pra nós podermos fazer Os dois carros lembrançados estão disponíveis pra download Lá no GTA 5 mods rapaziada Então velho, não se esqueçam de ir lá baixar se vocês tiverem gostado hein Que os carros tão maneiros assim, pra você dar uma curtida Né, dar uma brincada e tal Então é o seguinte Eu vou começar ainda com esse Dodge Viperzão aqui Beleza O David vai ali com o Camaro SS Deixa eu fechar aqui as portas Ó David, no já a gente vai Lembrando que os dois carros não estão modificados, certo? Estão originais, beleza? Chegou só mais um pouquinho, isso Chegou mais um pouquinho pra frente Encosta a roda no verde, isso, isso Vamos lá, indo já hein Um, dois, três e já Bora doido, vamos ver aí Qual carro velho, vai sair bem ó O Viper já tá um pouco na frente Camaro SS tá Tá lutando pra chegar perto velho Mas eu acho que não vai chegar não É, não chega velho Parece Será que chega? Não chega, não chega não, não chega não Mas eu acho galera Que com uma modificada de nitro ali no Camaro SS Chega velho Eu acho que chega Os dois carros São carros que Se tiver uma quantidade de nitro legal A gente consegue competir, tá ligado? Vamos ver aqui Vamos dar Ô David David Já coloca aí 75 de nitro nesse carro aí Demorou? É o Power Boost É o Power Boost Já coloca 75 nele aí Demorou? Colocou? Então vamos lá hein No já hein Um, dois, três Já Vamos ver agora Vamos ver se agora Ó Camaro já saiu na frente Rapaz do céu Camaro saiu na frente O Dodge Ficou pra trás velho Isso aí é tudo com 75 Caraca velho Olha que maluquice Olha a maluquice Rapaziada Olha a maluquice Parece que o O Dodge Perdeu essa Agora é o seguinte Rapaz Eu vou tá colocando aí Certo? Chega mais aí David Vou tá colocando 75 Eu vou tá colocando 100 de Power Boost Beleza? E o David Ele vai tá colocando De torque aí 15 Demorou David Coloca 15 aí E vai manter o Power Boost 75 Demorou? Isso, isso Beleza Tá na goma já? Então é o seguinte rapaziada Não esqueçam de deixar o seu like aí Pra fortalecer Demorou? Porque vai ajudar bastante Beleza? Então simbora David Um Dois Três Já Ó O Viper já saiu na frente Já Camara SS Ó Camara SS Passa hein Acho que passa hein Passou Passou demais 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 O torque Velho Chega uma parte Do Percurso Que ele Dá uma Velocidade Cabulosa No veículo No início Até que ele pode não dar Mas Depois Fica cabulosa Agora David Eu vou tá indo com o Camara SS Deixa eu dar uma olhada nele Chega mais aí Vou tá indo com o Camara SS Galera E o David vai lá com o Viper Vamos Permanece aí David A mesma A mesma velocidade aí Isso Permanece aí Do jeito que você tava E eu permaneço aqui Do jeito que eu tô Demorou? Fica do jeito que tá No Power Boost E no torque Demorou? Então vai hein Um Dois Três E já Ó Vamos ver se o Dodge Vai ganhar Vamos ver Vamos ver É Realmente O Dodge vai ganhar Porque o David Ele continua com as configurações Do torque E do Power Boost Então acaba que o Dodge ganha Por isso que o Camara infelizmente não conseguiu passar Agora vou Agora David Vamos inverter as configurações Certo? Eu coloco aqui o torquezão Vou colocar 25 de torque Era 25? Tava aí? Era torque Isso 15 de torque E Power Boost Eu vou colocar 75 Vamos lá pro negocinho verde Vamos ver como é que vai ficar Tá posicionado em? Tá O meu vai ficar zerado Ou vai ficar do menos de 25? O seu O seu vai ficar 75 de velocidade 100 de velocidade 100 de Power Boost 100 de Power Boost É 100 de Power Boost Demorou? Tá aí Então vai hein 1 2 3 E já Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó o Dodge vai Saiu na frente Tô controlando aqui Pra ele não Pra ele não rodar Ó Chega um ponto ó Que ele pega velocidade pra caramba Véi E roda Se você não controlar Ele roda Véi Ele roda mesmo O carro é potente Né Tendo assim Uma quantidade Elevada aí De velocidade De turbo aí No veículo Ele é potente Então vamos fazer Uma ida aqui David Pra finalizar Demorou? Só bora então hein No já hein 1 Coloca Vamos fazer assim Pra essa ida Ser cabulosa mesmo Coloca a mesma Configuração Que a minha Só que 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 a gente Vai fazer agora A gente vai pôr O 25 de torque Demorou E 100 Power Boost Tranquilo? 25 de torque E 100 Power Boost Galera Não se esqueça De passar no canal David Que vai tá aí Na descrição Se inscrevam lá Falta quantos inscritos Pra você bater 16k aí Ou? 100 100 100 13k né 13k velho Pra ele bater 100 Pra ele bater 100 Pra ele bater 13k Ele precisa só de 100 Galera Então vai Passa lá o canal dele Demorou? Então vamos lá hein 1 2 3 E já Vai 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 Ó Vai pessoal Eu na frente hein Camaro tá acelerando Mas eu acho que não pega Acho que não pega Pegou Pegou Porque o cara rodou O cara rodou Pegou rapaz Olha aí Que doideira Bom Então é isso aí rapaziada É Derrapa Essa bodega O Dodge Viper Ele é mais difícil De controlar Essa derrapagem Com o torque Bom Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De passar no canal Do David Que tá aí na descrição E se você não é inscrito Aqui no canal Não se esqueça De se inscrever Demorou? Deixa eu estacionar o carro aqui Galera É o seguinte Vamos tentar Rebater uma meta De 200 likes Nesse vídeo Eu quero todo mundo Batendo aí Essa meta Não se esqueçam Foi hoje aqui O Camaro SS E o Dodge Viper Então não se esqueçam De deixar o like Em baixo Comente Aí o que você achou Desses dois carros Aqui Se você achou O Dodge Viper Mais bonito Que o Camaro Se o Camaro Mais bonito Que o Dodge Dê a sua opinião Aí embaixo Pra eu ficar lendo E todos os comentários Eu vou estar lendo E vou estar colocando Um coraçãozinho aí Mostrando Que eu li Demorou? Então é isso Rapaziada Não se esqueça De compartilhar Pro seu amigo E pra qualquer amigo Pra ele conhecer O canal E ativa O sininho Das notificações Senão ninguém Vai receber As notificações Demorou? Então é isso aí Um forte abraço Falou Valeu É nóis E fiquem Com o vídeo E aí Rockstar De todos os veículos Demorou? É nóis E aí I have a dream Baby right That's the thing Every night Got a team I've been tied To the scene Out on stage Here I'm screen Okay That's the dream And I pray As a team One day It'd be me If I want it Then I get it Headed down Don't regret it Push myself To the limit If I play it Then I win it I'm just saying I'm just living For today For a minute I don't stay I just visit Have no shame I win it They're looking High on me To see if I Succeed To see if I Believe They're looking up To me They want the best To me Now Best of me Now Best of me Now Best of me